Dá pra ver que já não queres mais nada E que o meu toque pra ti já não tem piada Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me amas Então prefiro estar preso na mentira Será que dá pra fazer Uma aspiração boca a boca nesse amor E trazer a vida E trazer a vida Será que dá pra esquecer A honestidade nessa hora Eu peço que me amintas Eu peço que Por favor mente pra mim Que ainda sou homem dos teus sonhos Por favor mente pra mim Que nunca vais me abandonar Por favor mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor mente pra mim Quando dizes não me amas estás a brincar E se eu beijar a tua boca Finge que ainda sentes algo E por baixo a nossa amante E por baixo a nossa amante Que és toda minha Que nem um homem te vai roubar de mim Que foste feita só para mim Que não vives sem mim Será que dá pra fazer Por favor mente pra mim Por favor mente pra mim Que ainda sou homem dos teus sonhos Por favor mente pra mim Que nunca vais me abandonar Não, 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 não Que ainda vivo dentro do teu peito Sim, quando dizes não me amas estás a brincar Prefiro viver da mentira do que aceitar a verdade E te perder E te perder E te perder Perfiro viver da mentira do que aceitar a verdade E te perder E te perder E te perder E te perder